Fala galera, vocês estão no canal? Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papo sobre o Matrix 4, Matrix Resurrections, que eu assisti ontem lá na Nimo com a galera do canal. A galera pediu muito e eu acabei caindo na tentação da craqueagem, mas antes de me criticar, me segue lá, nimo.tv barra louco Baltar, para você acompanhar todas as sagas de gameplay do canal e também de vez em quando assistir um filme no Cine Baltar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e também a Amazon, tudo o que você comprar, qualquer coisa que você comprar, você vai estar ajudando o canal. E não esquece de se inscrever aqui, é muito importante que você se inscreva no canal para que a gente chegue pelo menos a 150 mil seguidores até o final desse ano. Vou ficar muito feliz, se você puder fazer isso por mim, eu agradeço muito, vamos chegar a 150 mil seguidores. Então sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Matrix 4, Matrix Resurrections, que é bizarro. Então vamos lá pessoal, antes de a gente começar a falar do Matrix 4, eu preciso falar um pouquinho da franquia do Matrix, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal. O Matrix, a franquia do Matrix, principalmente o primeiro filme, ele foi um divisor de águas no cinema para a galera da minha idade. A galera que tinha ali entre 15, 16, 17, 18 anos, essa galera toda foi muito influenciada por esse primeiro filme. A molecada gostava de porradaria, gostava de ação, gostava do Ken Reeves, que na época ele estava em alta. Ele tinha o Leonardo DiCaprio, que tinha feito o Titanic, e o Ken Reeves, que tinha feito lá o Velocidade Máxima, que eu vi no cinema, inclusive Velocidade Máxima 2. Velocidade Máxima 1, que passava na sessão da tarde direto. E também, para mim, o melhor filme do Ken Reeves, que é o Advogado do Diabo. Se você ainda não assistiu, assista, que esse filme é muito bom. E teve lá o Matrix. Eu lembro que o filme estourou, todo mundo queria ver o filme no cinema, todo mundo falava. Eu tinha dois amigos quando eu estudava no colégio militar. Um era o Leonardo Baleia e o outro era o Zoião. O nome dele era Eduardo. E eles também eram fanáticos, né? Cinema, futebol, luta, todas essas paradas que juntavam a galera ali. Eu gostava muito desses caras e a gente sempre ia sentado no ônibus junto, né? A gente ia no ônibus do Coratio, um ônibus que pegava a gente em casa, um ônibus da aeronáutica, né? Ele levava a gente no colégio e depois pegava a gente no colégio e levava em casa. A gente sempre ia sentado ali conversando junto sobre campeonato italiano. Porra, era muito bom, cara. Eu gostava muito desses dois caras que eu acabei perdendo contato, né, cara? Você chama o cara, a adolescência inteira de Leonardo Baleia e o outro de Zoião. Você não sabe qual é o sobrenome dos caras. Pra você achar no YouTube. Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, cara, se vocês lembrarem de mim, entre em contato comigo aí. Quem sabe, né? Não sei, né? Difícil. Mas aí até que um dia eu cheguei e eu não era muito ligado nessa palavra de cinema, assim. Viam filme e tal, gostava de filme, sempre gostei de filme. Mas não era muito ligado nesse universo de cinema, porque eu não ia tanto no cinema, assim. E no final de semana, né, esses caras assistiram o Matrix, né? Na segunda-feira eles chegaram, filho. Porra, o maluco já chegou com óculos lá, o Leonardo, com óculos, o Zoião também com óculos. Eu não gostava de usar óculos escuros, mas os caras... Porra, meu óculos é igual o do Neo, do Neo, do Neo. E porra, o Matrix, a gente vive na Matrix. Será que tudo isso aqui que a gente vê no mundo real não existe? E eu, caralho, me conta mais sobre isso daí, cara. E os caras spoileram o filme todo pra mim, né? Contaram o filme todo e foda-se. E eu, ao invés de ficar puto, eu quis ver o filme. Falei, caralho, preciso ver esse filme. E eu fui no cinema ver o Matrix. E, cara, não tinha ninguém que assistia esse filme naquela época ali em 1999. E não ficava boquiaberto e, melhor, não saía de lá questionando tudo que existia na vida real. Esse filme foi o filme, talvez, um dos filmes mais importantes pra minha geração. E todo mundo era fã do Neo, né? Todo mundo era fã do Canon Reeves. E eu não lembro de outros filmes que eu tenha assistido do Canon Reeves depois disso que tenha me marcado. Eu gostei muito do Velocidade Máxima, dos dois primeiros. E também gostei muito do Advogado do Diabo e do Matrix 1. O Matrix 2, né, que foi o Reloaded, o outro era... Não lembro nem do nome do terceiro. Era Matrix Reloaded, Matrix, era uma coisa muito parecida. Mas eu não lembro quase nada do segundo e do terceiro filme. Eu assisti os três, mas o que marcou realmente... É, Matrix Revolutions, né? Mas o que marcou realmente foi o primeiro filme. E quando eu vi, há pouco tempo atrás, o trailer do Matrix com a galera aqui no canal, durante alguma live, eu falei assim, Cara, meu Deus, por que que esses caras estão fazendo isso, né? Por que que os caras que fizeram o filme decidiram reviver a franquia com os mesmos atores, não estão fazendo um reboot, não estão fazendo nada, estão fazendo uma ressurreição do filme, que tem uma memória afetiva pra galera ali da minha idade, que é incrível, cara. Como um dos filmes mais incríveis que a gente viu na nossa geração. Só que esses caras não estão nem um pouco preocupados com isso, né? Os caras simplesmente pegaram ali o Matrix, inventaram uma nova história, deram continuidade à parada, pra tentar pegar um público mais novo, né? Fazer o fanservice ali pra galera das antigas, e é claro, tentar pegar a galera um pouco mais nova, que curte esses filmes de herói e tal. Então o filme é uma aberração, digamos assim. Bom, a craqueagem, a primeira craqueagem, né? Que eu assisti o filme, na craqueagem tem muito tempo que eu não vou no cinema, por conta da pandemia, eu ainda tô tomando os meus cuidados, eu não peguei essa porra, tomei a vacina, mas tenho medo de ir nessa porra e trazer essa merda pra dentro de casa, então não tô indo no cinema. E a galera deu a ideia de assistir lá na Nimo, a gente pegou e assistiu o filme. Eu não tava esperando grandes coisas daquilo ali, porque pelo trailer que a gente viu, já dava pra perceber que o filme não seria grandes coisas, né? Não tinha o que você falasse, ó, balta, ah, não, desse filme aqui vai sair uma parada maneira, o filme é surpreendente. Não, não tinha. Eu tinha certeza absoluta que eles iam pegar a parada pra poder estragar, e todo mundo que tinha uma memória afetiva bacana do filme ia sair de lá puto. E foi exatamente isso que os caras fizeram, né? Misturaram ali uma ressurreição da franquia, né? Pra pegar a galera mais jovem dinâmica e fizeram um fanservice pra galera mais antiga, que ficou simplesmente ridículo. A começar pelo próprio personagem Neo, do Keanu Reeves. Eu não lembrava que o Keanu Reeves era um mau ator. Quando eu joguei o Cyberpunk, eu percebi que a atuação do Keanu Reeves, ele não era um dos melhores. Eu acho que todos os filmes que eu tinha visto do Keanu Reeves até então tinham sido dublados, né? O Matrix, eu não lembro se eu assisti dublado ou legendado no cinema, mas eu nunca tinha percebido que a atuação do Keanu Reeves não era lá essas coisas. Quando eu joguei o Cyberpunk, que eu testei a voz original do personagem, eu falei, cara, essa voz é muito ruim, né? Parece que o cara não tá inserido no contexto desse mundo aqui, o personagem é uma coisa muito estranha. E eu vi exatamente a mesma coisa agora com o Matrix Resurrections. Eu achei a atuação dele nível... Escola de Atores Silvestre... Nível Cuba Gomes Jr. Buber Gomes Jr., tá ligado? Muito ruim. Uma atuação muito ruim. E eu não lembrava disso. Eu não lembrava que o Keanu Reeves era um ator fraco. Pelo menos essa é a impressão desses dois últimos trabalhos que eu pude acompanhar dele, né? O Cyberpunk e também agora o Matrix Resurrections. Eu não assisti o Constantine até hoje, né? Mas eu lembro que eu gostava muito do Advogado do Diabo. Mas beleza, o Keanu Reeves era o personagem principal, né? O Neo, ele tinha que estar ali, ok. A atuação dele foi péssima, mas ok. Não tinha como tirar o cara. E vem lá o Morpheus, que eles trocaram, né? Que ficou também uma mistura de Abuseuse C&A com Vera Verão com Ryan dos Santos. Terrível! Terrível! Ainda tem uma porra lá que eu não quero dar spoiler aqui, mas que ele não existe mais no mundo real. E ele é feito de umas bolinhas lá que eles explicam que é uma coisa... Meu Deus! Pior! A computação gráfica da parada, as cinemáticas, são piores. principalmente desse Morpheus do mundo real. Pior do que o Exterminador do Futuro 2, que é de 1993, 1994, alguma coisa assim, é muito ruim. E todo aquele lance de efeitos especiais, da tecnologia que o Matrix trouxe na época e que foi impressionante pra galera da minha geração, hoje em dia, é pior do que qualquer cinemática, o que foi empregado ali nos efeitos especiais, é pior do que qualquer jogozinho merda do Game Pass. Péssimo! Péssimo! Você assiste o filme, tem uns bichinhos lá, que são as máquinas, que são simplesmente ridículos. Você assiste o filme, você fica com vergonha, você fala, caralho, como é que os caras tiveram coragem de fazer essa merda, né? E como é que o Ken Reeves, também, porque o Ken Reeves, embora ele não seja um bom ator pra mim, agora, depois desses últimos trabalhos, eu não sei porquê que ele se meteu nessa porra. E pra mim, quem salva o filme ali é a Trinity, porque ela, sim, é uma boa atriz, a atuação dela nesse filme, embora ela tenha aparecido muito pouco, foi muito boa, e ela acaba salvando o filme. O filme não tem absolutamente nada pra contar, nada, nada. Os caras simplesmente decidiram trazer o Matrix de volta e pegaram ali os personagens que decidiram participar, né? O Morpheus, lá original, não quis participar, o outro maluquinho lá, também, que ficava perseguindo o Neo dentro da Matrix, não quis participar, então eles pegaram esses personagens e eles ficavam fazendo toda hora flashbacks do primeiro Matrix, né? E que ficou parecendo mais ou menos aquela parada que os caras botaram essa porra aqui pra galera ficar gritando, pros caras que estão com 42 anos e vão no cinema ainda, ficarem gritando quando aparecer o Neo antigo, o Morpheus antigo e isso acontece toda hora, um milhão de referências ao Matrix e ficou chatíssimo, chatíssimo, porque o filme quebra toda a imersão do filme, né? Parece que realmente os caras estão fazendo aquela porra ali pra, olha só, vamos agradar aqui a galera que, sei lá, queria rever o Matrix, né? E também sem deixar de agradar essa galera nova, porque o público velho, a galera da minha idade, muita gente já nem vai mais no cinema, o cara tem filha, tá com uma porrada de coisa na cabeça, uma porrada de problema na cabeça, então os caras precisam, né? Precisam trazer um público novo e é claro que eles não podem se esquecer também dos fãs, então os caras acabaram fazendo essa quantidade imensa de flashbacks que, porra, sei lá, metade do filme é só flashbacks, o cara chega, flashbacks, 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 encontra o personagem, flashbacks, Morpheus, flashbacks, toda hora, cara, é ridículo, e é lógico que tem aquelas piadinhas de filme de herói também, eu não lembro dos primeiros três Matrix terem tido alguma coisa do tipo, alguma coisa engraçadinha assim, eu não lembro disso, nesse tem alguns momentos ali de filme de piadinha de filme de herói, e é claro, os outros personagens que são totalmente esquecíveis, todos os outros personagens do filme, tanto o Morpheus Novo, quanto a menininha lá de cabelo azul, já nem lembro, não é? Bugs, Bugs, Lari Bugs, e os outros carinhas ali que trabalham com ela, não posso falar aqui a spoiler, são todos terríveis, todos completamente esquecíveis, personagens genéricos também de um jogo da Ubisoft, efeitos especiais nível Game Pass e personagens nível Ubisoft, isso que é o Matrix Novo, um fanservice, um péssimo roteiro, com um elenco cansado, os caras pareciam que não queriam estar trabalhando naquela porra ali, com personagens esquecíveis, completamente esquecíveis, e que nem de longe, nem de longe, lembra aquilo que foi os três primeiros filmes da trilogia, os três primeiros filmes da franquia. É óbvio que você pode ir no cinema assistir, se você assistiu o primeiro, se você gosta do Ken Reeves, se você gosta da franquia, ok, o cinema não é uma parada que é tão caro, você vai lá e porra, você vê que é caro pra caralho, o estacionamento é caro pra caralho, a pipoca é 100 reais, o refrigerante é mais de 50 reais, mais a entrada do cinema, e qualquer prova, você vê que aquela imagem é horrorosa, se você quiser ver como é uma imagem melhor, você vai ter que pagar ainda mais caro, mas eu acho que vale pela nostalgia, mas cara, você tem que saber que é muito ruim em todos os sentidos, em todos os sentidos, é péssimo, sei lá, se eu tivesse que dar uma nota pro filme, eu daria, sei lá, 2,5, 3, alguma coisa assim, pra vocês terem uma noção de como é ruim, e quem tá falando que o filme é incrível e tal, é porque tá emocionado, cara, tá emocionado, porque absolutamente nada ali salvo, nada, do início ao fim, nada salvo, você não fica entretido, pelo menos eu, não senti nostalgia com os flashbacks, eles foram irritantes, pra mim absolutamente nada daquele filme ali remeteu ao primeiro Matrix, e é uma parada que vai ficar, um filme que vai ficar esquecível, né, se é aquele filme que você pega assim, apaga e sei lá, daqui a algum tempo você vai, mas caralho, teve o Matrix 4, né, cara, aquela coisa que acontece com alguns filmes assim, porra, teve o Batman com a Alicia Silverstone, né, que era contra o Dr. Freeze, que era o Schwarzenegger, então, esse tipo de filme assim, que você, porra, existiu realmente essa porra, né, e vai ser exatamente o que vai acontecer com o Matrix 4, bom, pessoal, essa é a minha opinião sobre o filme, eu achei realmente muito ruim, não recomendo o filme, é óbvio, mas, cara, você pode assistir o filme como eu assisti, o filme tá em todos os lugares, não recomendo que você faça a craqueagem também, mas quem sou eu pra falar que você não deve fazer alguma coisa, né, então, se você é fã, assista, mas eu tenho certeza que você vai se decepcionar, e se você já se decepcionou, coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse novo Matrix, o que você achou da atuação do Ken Reeves, se o Ken Reeves é um bom ator e eu tô ficando louco, né, ou se realmente os últimos trabalhos dele, eu não vi John Wick, né, um tipo de filme que eu não gosto muito, Constantini, sempre falaram que é muito bom, eu vou assistir ainda, devo assistir com a galera lá na Nimo, mas o melhor filme pra mim do Ken Reeves é o Advogado do Diabo, se você não assistiu, assista e coloca aí, cara, o que você achou da atuação do Ken Reeves nesse filme, se ele é um ator nível Cuba Gold Jr., nível Sylvester Stallone, fez ali a escola de atores Sylvester Stallone, porque eu tô curioso pra saber a opinião de vocês, e é claro, também não deixa de falar do Morpheus, né, Abuse o UCA, com o Ryan dos Santos, e o nosso grande Vera Verão, qualquer momento do filme ali, eu pensei que ele fosse ficar até, epa, até uma hora que o maluco fica dançando, cara, pra vocês terem uma ideia, com uma parada bizarra, então pessoal, é isso aí, se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva pra que a gente chegue a pelo menos 150 mil seguidores até o final desse ano de 2021, e me segue lá animo.tv barra louco baltar, pra você poder assistir o Cinebaltar com os piores filmes da história do cinema. Um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.